Fala pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Fabiano Regra aqui do Mundo Drone e nesse vídeo nós vamos pegar o nosso rádio, o Flysky FS-I6S, ok? e vamos configurá-lo para o drone bom e barato, ou seja, para usar no APM assim que eu tiver a oportunidade eu também vou configurá-lo para uma NASA para que a gente possa ter esse material montado ele é muito legal, tem uma função específica para modo de voo é muito bacana, ele é um rádio que foi praticamente feito todinho para ser utilizado em drones e multirotores beleza pessoal? Então antes de continuar, se inscreve no canal, compartilha o vídeo dá meu like, que isso aí ajuda pra caramba eu continuar fazendo esse trabalho aqui para vocês beleza? Então vamos lá, vou virar a câmera, capturar a tela do computador e a gente vai fazer todo esse trabalho bom pessoal, tudo bem? Então vamos lá eu estou aqui com o FS-I6, ele já está ligado, ok? e eu estou com o receptor ligado a APM via CCPM ou CPPM, que é aquele modelo que nós temos um único cabo ligando a controladora até o receptor, ok? primeira coisa que eu queria mostrar para vocês aqui da configuração desse rádio e que esse rádio realmente ele foi pensado para ser utilizado em multirotores o que ele tem de bacana? Antes de afastar, eu tenho essas duas chaves que nós vamos usar para fazer o mix dos modos de voo, tá? o stick aqui eu já deixei centralizado e o que eu tenho aqui, deixa eu dar o zoom aqui, aproximar aqui ó, fly mode se eu bater com o dedo aqui, o que eu tenho? eu tenho aqui ó, que ele vai ficar no canal 5, ok? a chave principal SWB SWB é esta daqui e a chave secundária é o SWA que é esta daqui, ok? então vamos lá com a posição 1, com a SWB desculpa, posição 1 aqui eu já deixei, eu chamei de altitude hold ou seja, alt hold o que eu faço? eu clico aqui no nome e edito o nome, ok? e o que é fácil disso aqui? eu digo qual que é o comprimento de pulso que eu quero colocar tá? então nós vamos mostrar depois lá na configuração da APN, ok? mas antes de começar, vamos lá o que eu preciso definir no rádio? eu virei aqui em configuração, ok? antes de ligar a minha controladora o que eu preciso colocar aqui? eu tenho que vir aqui em opção SIS de SIS tem e primeiro, Output Mode que o que é Output Mode? a maneira que está ligado ó, que bacana, cara é tudo controlado pelo rádio a primeira opção aqui em PWM o que quer dizer? é se eu liguei o canal 1 do receptor no canal 1 da APN canal 2 no canal 2 ou seja, eu usei aquele monte de cabo, ok? isso daqui nos dá vantagem do que? de eu usar 5 cabos para ligar até a APN correto? e eu ter mais 5 outras saídas PWM no receptor, tá? se você quiser colocar, controlar 2 canais do gimbal mais um trem de pouso mais um remote shutter alguma coisa de uma câmera você pode usar aqui o PWM e você utiliza os 10 canais lá do receptor que nós estamos usando eu vou configurar aqui no PPM porque ficou mais fácil eu usei só um outro cabinho se eu estivesse usando uma controladora que tenha opção do iBus ou do S-Bus por exemplo, a NASA da J-I ou a PixHawk eu te citaria aqui ou o iBus ou o S-Bus aí tem um cabinho específico para ligar um conector específico desculpa para ligar lá no rádio então antes de ligar nós definimos aqui se é o modo eu vou usar o PPM ok? depois disso o que mais? que nós vamos usar? Stick Mode ou seja eu vou usar o M2 que é o modo 2 o que eu tenho aqui? o Pitch nesse meu Stick o Hole o Throttle o acelerador e o Yaw que é o Lame ok? então o modo 2 certo pessoal? o Throttle Mode eu marquei aqui que está com o Self Centering né? e o que mais que eu tenho aqui? Stick Adjust isso aqui é para calibrar o o Stick tá? você faz isso daqui para calibrar os limites do Stick quando você atualiza o firmware você tem que fazer isso aqui ok? fora isso não tem mais nada ok? deixa eu voltar aqui opa eu acabei aqui eu tenho que fazer acabei entrando tem que fazer de novo ok? tá aqui certo? bom vamos lá então o que eu vou fazer? eu vou ligar o meu receptor tá? liguei lá na PM vocês viram aqui que eu tenho o medidor de bateria já do receptor deixa eu entrar aqui vocês vão ver agora eu vou abrir o Mission Planner ok? por que? Fabiano? porque só tem uma configuração que nós vamos precisar fazer como eu disse esse rádio já vem preparado totalmente preparado para se utilizar em multirotor em drone então todo aquele processo de reverter canal de fazer uma série de coisas eu não vou precisar fazer nesse daqui porque já está tudo da maneira direta e correta então vamos lá vim aqui iniciar o setup certo? mandatório hardware e aqui radio calibration olha que legal eu já tenho aqui o pitch da maneira correta deixa eu tirar um pouquinho do zoom aqui ok? o pitch já está na maneira correta o roll já está na maneira correta o throttle já está centralizado e na maneira correta e o yoll também ok? e o radio sim o radio 6 eu configurei esse bypass aqui que é no no variável aqui que eu vou controlar o gimbal nesse caso aqui tá? mas quem não for usar tudo bem e ali no radio 5 o que que eu tenho? eu tenho todos os flight modes ok? pra fazer a configuração o que que você vai fazer? a única coisa que você vai ter que fazer é o que? é vir aqui ó em flight modes tá? então deixa eu colocar aqui então vamos lá o flight mode 1 deixa eu dar o zoom aqui né? flight mode 1 lembre-se que eu combinei aqui as duas chaves então eu tenho aqui SWB e deixa eu ver se foca aí SWB e SWA ok? então vamos lá no modo como eu tô com o stick centralizado aqui o que que eu fiz? o primeiro modo de voo vocês podem ver lá é o altitude hold e olha que legal eu tenho que colocar aqui ó que o meu sinal o nível ppm pwm tem que ser de 0 a 1230 o que que eu fiz aqui ó eu defini que ele é 1200 se eu vier aqui e bater a chave aqui o que que ele foi? ele foi para a posição 4 né? que é a combinação das duas chaves e o que que eu fiz aqui? eu configurei que é o flight mode 2 o que que eu especifiquei aqui ó que é o switch que é o pulso 1300 tá? então é dessa maneira que você vai configurando ó flight mode 3 é position hold também ok e com o switch A eu passo para o modo 2 e eu vou definir com o pulso o comprimento do pulso de 1700 tá? o modo land mudei aqui a posição do meu stick né? do meu do meu chave e a última coloquei o return to launch que é o o modo 6 acima de 1750 beleza pessoal? então é aquele monte de de mixers que nós temos que fazer em tudo quanto é rádio o que que esse rádio da Flysky fez? ele criou esse mix direto aqui que você define de maneira muito simples então isso aqui ficou bem legal tá? qual é a única outra configuração que nós temos que fazer? tá? o que que eu gosto de fazer? eu gosto de colocar aqui o exponencial olha que bacana como é fácil também então aqui o canal 1 qual que é o canal 1? o canal do do Roll né? o Roll o que que eu fiz? eu venho aqui no Expo e aumentei coloquei 40% se eu quiser diminuir eu vou colocando no mais e no menos tá? eu tirei o volume do rádio porque vocês não vão colocar canal 1 canal 2 que é o Elevator né? que é o Pitch eu também coloquei 40% de Expo ok? e ele nem deixa colocar aqui o canal 3 que seria o acelerador ou seja ele ficou 1, 2 e 4 o canal 4 é o IOL eu particularmente não gosto de usar exponencial no canal 4 que é no canal do IOL ok? é aqui que você coloca o exponencial pra definir os outros canais o que que você vai vir aqui? auxiliar e channels tá? então aqui ó canal auxiliar é do 5 até o 10 né? do 5 até o 8 porque a gente tá usando o PPM né? então canal 5 eu não posso porque ele tá definindo pro tipo de voo pro modo de voo canal 6 o que que eu coloquei? eu coloquei este botão aqui como que eu faço? eu aperto aqui em cima o que que eu vou querer? NULL ou seja eu não vou distribuir nada ou vou colocar o STX né? ou uma das dos dos sticks né? o stick 1, 2, 3 ou 4 né? eu vou colocar SW ou seja uma das chaves né? SW e depois eu escolho qual que é a chave ou vou colocar aqui o variômetro né? é o variômetro aqui o A ou B então este aqui é o B tá? então por isso que a gente que nós temos aqui no calibragem do rádio o canal 6 tá ali no meu stick tá? canal 7 não tenho nada canal 8 também não tenho nada vamos supor que eu quisesse colocar aqui ó que eu quisesse colocar o canal 7 uma key que são esses dois botões aqui atrás tá? então o que que eu posso? é o key 1 olha lá o canal 7 ele já atribuiu o que? acionado sem apertar ele tá com nível 1000 e apertado com nível 2000 tá? então ou seja é muito simples de você atribuir as chaves aqui no rádio tá? bom o que mais que nós temos que fazer? fazer o failsafe tá? o failsafe na APM ele é um pouco mais complicado tá? se você estivesse usando a NASA por exemplo o que que você faria? você vai aplicar o failsafe a uma chave do modo de voo né? mas como é aqui com a APM o que que nós temos que fazer? eu tenho que pegar aqui o canal 3 ok? e eu defini que ele é menor do que um valor ou seja o meu acelerador de tudo para baixo eu tenho o que? o meu nível é em 1000 certo? e acelerado de tudo 2000 e centralizado 1500 então o que que eu tenho que fazer? eu tenho que deixar menor do que 1000 certo? então eu especifiquei aqui que o failsafe vai ser qualquer coisa menor do que 975 como eu faço isso? é muito simples primeira coisa eu vou ter que pegar aqui e vir aqui em endpoints o canal 3 eu vou pegar o endpoints e vou colocar ele em 110% tá? então vamos lá eu vou baixar de tudo olha quanto ele caiu para 950 ok? então ele já cairia abaixo de 975 e faria com que entrasse em failsafe então ótimo como que eu vou configurar agora? venho aqui em failsafe no canal 3 o que que eu vou fazer? ó você vê que eu tô aqui descendo o canal o canal e bom primeiro ele vai tá desligado né eu vou habilitar o failsafe pro canal 3 vou ligar e o que que eu faço? eu por exemplo se eu quisesse que ficasse aqui no meio eu aperto em setup ou seja deu failsafe no rádio o que que eu vou fazer? ele vai pegar o canal 3 e baixar para menos 78% mas não é isso que eu quero eu quero deixar de tudo para baixo e dou setup ou seja ocorrendo failsafe ele vai cair para 950 feito isso o que que eu faço? venho aqui de novo em endpoints e volto o meu endpoints aqui do acelerador para 100% ok pessoal? então tá ali ó continua em menos 1000 quando ele acionar o failsafe opa desculpa auxiliar não quando acionar o failsafe ele vai cair o canal 3 para 110% negativo beleza pessoal? então é só isso aí tem as funções de menu de timer desculpa de timer aqui para colocar se você quiser colocar é muito interessante também ok? então aí quem quiser mais informação do rádio num próximo vídeo talvez eu coloque mais algumas dicas mas basicamente é isso aqui para configurar o flysky fs i6s com a apm beleza pessoal? então é isso aí muito obrigado e até o próximo vídeo